Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Carnaval em Mato Grosso do Sul será marcado por chuvas e temperaturas amenas. Sem desfile, bailes populares abrem o Carnaval em Três Lagoas. Três Lagoenses contam se vão descansar ou cair na folia. E nós vamos saber hoje o que abre e o que fecha neste feriadão de Carnaval. Hoje nós vamos conversar ao vivo também com José Bento de Arruda, que é o presidente do Conselho dos Negros. Vamos falar sobre a programação de Carnaval e da importância desta festa para a cultura popular. Estacionamento da Feira Central será inaugurado hoje e Praça de Alimentação passa a funcionar às sextas-feiras. O homem é encontrado morto em piscinão aqui em Três Lagoas. Excesso de chuva acima da média aumenta o nível no Rio Paraná em Três Lagoas. E quase 2 mil alunos se inscrevem para participar de cursos profissionalizantes. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Seu destaque para hoje, Albert. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. Você viu nas ocorrências das últimas 24 horas, nós vamos contar a história de uma senhora de 70 anos que infelizmente caiu no golpe do falso sequestro, viu? Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa ocorrência. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu vagas para cursos superiores de graduação aqui em Três Lagoas. É já, já. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar hoje do aumento do salário mínimo. Será que o povo gostou ou não? Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado. Já, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira de carnaval, né, gente? E agora, então, chegou o momento da gente saber da previsão do tempo. Vamos saber como será o tempo aqui para Três Lagoas e para toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. E chuva rápida à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 26 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 28 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira, sexta-feira de carnaval? Eu achei que você fosse estar todo florido, porque você já anda florido, né? Com as camisas floridas aí. Hoje você veio de preto, sexta de carnaval. Abriu o guarda-roupa, eu falei, porque a decisão da vestimenta é ali, naquele momento. Peguei essa camiseta aqui. Eu achei que você ia estar florido hoje, em ritmo de carnaval. O coração está, ó, a mil. Ó, abre alas que eu quero passar, Antônio Luiz. É isso mesmo. Aliás, vamos lá para a temperatura dessa manhã, ó, 26 graus agora em Três Lagos. Está quente já, né? Calor. Mas abafado também, úmido pra caramba. Isso aumenta, inclusive, a sensação térmica, né? 80% de umidade relativa do ar e vai chover, né, Ana? Vai, mais chuva, só que tem aí que a previsão vai ser bem mais amena. A temperatura vai estar bem mais amena. Ah, legal. É, vai dar uma esfriadinha aí, viu? Isso ajuda também, né? É, olha só, gente. Para quem vai pular o carnaval, olha aí o tempo em Três Lagoas, né? Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens agora do nosso cinegrafista Edson Carlos. Bastante nuvens carregadas. E chuva, já acabou de chover aguarinha, né, Antônio Luiz? Troxa vida. É, pelo menos aqui na área central, Vila Nova, a gente está vendo aí imagens da região central. Choveu nesta manhã aqui em Três Lagoas, já deu uma pancada de chuva. O tempo está bastante nublado, carregado agora nesta manhã às seis e trinta e nove. E o carnaval em Mato Grosso do Sul será marcado por avanço de frente fria, chuvas e temperaturas mais amenas. Durante esta sexta-feira, a previsão indica o avanço de uma frente fria sobre o estado, com chuvas intensas que podem atingir acumulados superiores a cinquenta milímetros em vinte e quatro horas. Além da previsão dos altos acumulados de chuva, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Para as regiões centro-sul, norte e oeste do estado, a previsão do tempo é instável, com chuvas moderadas, porém localmente pode ter intensas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço da frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica devem favorecer a formação de nuvens e chuvas. Em Ponta Porã, para vocês terem uma ideia, a mínima será de dezenove graus e a máxima de vinte e três. Corumbá terá mínima de vinte e três e máxima de vinte e sete. Três Lagoas pode atingir a máxima de trinta e um graus, enquanto a capital Campo Grande e Dourados fica com mínimas entre vinte e vinte e dois e máxima de vinte e vinte e seis. Com a chegada aí da frente fria, os ventos atuam no quadrante norte e ao longo do dia sopram do quadrante sul com valores entre quarenta e sessenta quilômetros por hora e pontualmente pode atingir valores de sessenta a setenta quilômetros por hora. Então, gente, a previsão para esta sexta-feira, para o final de semana também, Antônio Luiz, para o sábado também, é de chuva? Vem aí para mim, confirma aí. Isso, isso é verdade. Aliás, eu estava, por curiosidade, Ana, eu estava olhando, porque, poxa vida, é o final de semana de festa, né? De carnaval, é muito... Mas a previsão para sábado é de cinquenta por cento de chuva e para o domingo de sessenta por cento. A segunda-feira, então, é para cair água mesmo, porque a previsão é de oitenta por cento de chuva. Eita! Então, a gente vai ter um final de semana, um carnaval úmido. Chuvoso! Chuvoso! Olha, gente, quem vai pular carnaval já prepara aí o guarda-chuva, a capa de chuva, viu? É verdade. Porque a previsão é de chuva para hoje, sexta, para amanhã, sábado, domingo e para segunda-feira também. Durante o dia pode sair o sol, mas a qualquer momento pode vir as pancadas de chuva, que são típicas desta época do ano. Ontem à tarde, inclusive, formou um tempão, né? Por volta aí das seis horas da tarde. Falei, agora vem com força. Deu uma chuvinha, mas ainda bem que foi tranquila, né, gente? Mas, então, a previsão é de muita chuva para esse final de semana. Nos 14 primeiros dias de fevereiro, para vocês terem uma ideia, a gente já choveu 200 milímetros aqui em Três Lagoas, só nos 14 primeiros dias de fevereiro. É a segunda cidade que mais registrou acúmulos de chuva agora em fevereiro aqui em Mato Grosso do Sul. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o carnaval, a gente vai falar da programação, afinal de contas é sexta de carnaval, mais às seis e quarenta e três. Nós vamos agora com informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que chega trazendo as primeiras notícias da polícia. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? A gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, porque ontem, por volta das seis horas da tarde, um homem de vinte e seis anos, morador do bairro Vila Aro, na rua Herculano dos Santos, né? O que que aconteceu? Os policiais já estavam desconfiados, foram até a residência dele e encontraram aí vários entorpecentes e também balança de precisão, viu? Eles encontraram aí uma certa substância aí de cocaína dentro da residência. Esse homem foi levado aí para a terceira delegacia juntamente com o entorpecente e ficando aí à disposição da justiça. Isso aconteceu ontem por volta das dezoito horas aqui em Três Lagoas. Agora um caso, Ana, que chama muita atenção também e a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos idosos, né? E também aí com os estelionatares que estão a todo vapor aí fazendo vítimas em todo o Brasil e não é diferente aqui em Três Lagoas. Nós temos ontem uma senhora de 70 anos, ela que é moradora do Parque São Carlos, ela caiu, infelizmente, Ana, no golpe do falso sequestro, viu? O que que aconteceu? Ela recebeu uma ligação de um desconhecido, de uma pessoa aí que ela não conhece, né? Relatando que o filho dela estaria em cárcere privado, ela acabou se desesperando. Esse homem falou assim que ela teria que fazer aí um depósito, né? Um pix aí no valor de mil duzentos e setenta e cinco. Ela com muito medo, né? E por já se tratar aí de uma senhora de idade com muito medo, esses estelionatários eles costumam colocar aí até a voz de uma pessoa chorando, acaba desesperando aí a pessoa que que aconteceu, ela acabou fazendo aí o pix aí no valor de mil duzentos e setenta e cinco reais. Em seguida, Ana, não contente, esses estelionatários, o que que eles fizeram? Eles entraram em contato com o filho dela, ela que tem mais um filho, entraram em contato com mais um filho dela e pediram aí o valor de mil novecentos e cinquenta reais. Não se sabe se essa transferência foi feita, mas ela procurou aí a terceira delegacia de polícia civil pra registrar aí o boletim de ocorrência, portanto, depois ela caiu em si que ela foi vítima de um golpe, infelizmente aí, dos estelionatários, mil duzentos e setenta e cinco reais, ela acabou fazendo aí o pix, depois os estelionatários pediram mais dinheiro, mil novecentos e cinquenta. Não se sabe se foi feita essa transferência, mas o que se sabe é que ela procurou a terceira delegacia e denunciou. Ana Cristina. Pois é, é complicado hein gente, quanta gente caindo em golpe, quanta gente perdendo dinheiro, desta vez uma idosa de setenta anos perdeu mais de mil e duzentos reais, gente. Até quando a gente vai continuar falando dessas ocorrências de golpe, pessoas perdendo dinheiro, tem que ficar atento né? Os filhos precisam conversar com os pais, com os avós, orientar a não fazer transferências, a não repassar dinheiro, como proceder nesses casos quando recebe ligação, tem que instruir aí os idosos, porque é muito triste o que a gente tem visto aí todos os dias praticamente, a gente fala de uma pessoa, principalmente os idosos, caindo em golpe, perdendo dinheiro hein? Seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis, e olha só gente, ontem a polícia encontrou um corpo né, no piscinão do bairro Real Parque, aqui em Três Lagoas. Trata-se de um homem de trinta e sete anos, chamado aí por Juliano né, era Juliano o nome dele, ele morava no bairro Vila São João, aqui em Três Lagoas. Segundo o laudo médico, a causa da morte foi asfixia, ou seja, tentaram enforcá-lo e também morte por afogamento, a polícia investiga o caso, uma pessoa já foi ouvida. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete, gente, na semana que vem tem feriado prolongado viu, e muitas repartições públicas e privadas vão estar fechadas, além é claro de alguns estabelecimentos comerciais também, então a gente vai ficar sabendo agora o que abre e o que fecha para esse feriadão de carnaval. Carnaval chegando e a população precisa ficar atenta, só é feriado nos estados e nas cidades que aprovaram leis determinando a folga nas festas de Momo, mas a maioria dos municípios brasileiros decretam ponto facultativo na segunda e na terça-feira, lembrando que ainda há tradicional quarta-feira de cinzas, quando muitos segmentos iniciam o expediente após o meio-dia. Por isso, a população precisa ficar atenta no que abre e no que fecha nesse período. As agências bancárias atendem normalmente nesta sexta-feira e só voltam a atender no período da tarde de quarta-feira de cinzas. O gerente regional do Banco do Brasil, Fábio Apolinário, explica o motivo das agências fecharem durante o carnaval. Então, é um período de carnaval, é um período ainda, os foliões estão bem felizes, né? E a Bolsa de Valores, ali em São Paulo, a B3, ela fecha, então não tem movimento. Esse movimento faz com que, né? Essa falta de movimento faz com que impeça aí a abertura das agências, né? O sistema financeiro brasileiro, ele respeita esse calendário que a FebraBank coloca pra todos nós aí dos bancos. O gerente ainda ressalta que as transações financeiras poderão ser feitas pelos caixas eletrônicos, mas se tem algum título com vencimento durante o carnaval, será preciso antecipar o pagamento. A programação dos pagamentos, ela precisa acontecer na nossa vida do dia a dia, né? Então, pra quem faz o pagamento em dinheiro em espécie, é importante antecipar pra sexta-feira, né? Porque todos os boletos, eles somente são compensados em dias úteis. Então, na sexta-feira é um dia útil, né? Na segunda-feira não é um dia útil. Então, aí o próximo dia útil vai ser na quarta-feira. É importante se programar. No entanto, nós temos aí vários meios de pagamento, né? Através do cartão de crédito, através do Pix, né? E a parte de tributo, necessariamente precisa antecipar pra sexta-feira. Tudo que for tributo aí, tem que antecipar pro dia útil anterior ao feriado. Vale ressaltar que a terça-feira de carnaval não é considerado feriado perante a lei. Mas muitos lojistas aproveitam para dar folga aos seus funcionários. Outros aproveitam pra fazer um dinheiro extra. É o que pretende fazer a comerciante Sandra abrir a loja de confecção todos os dias de folia. Todos os dias. Só fecho pra dormir. Na opinião da lojista, não é hora de baixar as portas. É o momento de aproveitar que as vendas estão aquecidas em Três Lagoas. E o feriado acaba ajudando a atrair aqueles clientes que não têm tempo durante o expediente normal. Eu acho que ajuda, porque o comércio em si é muito bom aqui em Três Lagoas. O pessoal não tem que reclamar. Eu acho que não vende quem não quer, porque eu adoro vender. Então, eu nasci pra vender, eu acordo cedo, eu já acordo vendendo e vou embora vendendo. Já o lojista Bruno Zem decidiu suspender o expediente na loja de variedades na terça-feira, ponto facultativo. Na avaliação dele, o feriado de carnaval só é bom pra quem trabalha no ramo alimentício, como restaurantes, bares e conveniências. Um comércio de alimentos, eu acredito que vai dar uma aumentada. Tipo, alimentos de comida e principalmente de bebidas, que vai crescer durante esse período. Mas os outros tipos de comércio deve estar uma diminuída durante esses dias. No feriado, o senhor vai abrir ou vai fechar? Acredito que vão fechar nesse dia. Mas não são todos que gostam desta folga no meio da semana. Para a analista de crédito Jaqueline, a terça-feira de carnaval atrapalha as negociações. Atrapalha. Porque a gente fica com o comércio fechado, pelo menos nesse estabelecimento, né? A gente fica com o comércio fechado, então não conseguimos trabalhar pra poder vender os créditos que a gente precisa vender. A Prefeitura de Três Lagoas decretou ponto facultativo entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Não haverá expediente nas secretarias municipais de segunda a terça-feira. Na quarta, o expediente é retomado a partir de uma hora da tarde. Somente serviços essenciais, como o SAMU e a UPA, estarão funcionando em regime de plantão. O expediente também ficará suspenso nas repartições públicas estaduais, durante os dias de folia. Apenas serviços essenciais funcionam normalmente, como a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Os correios ficarão fechados e sem expediente, assim como o Poder Judiciário em Mato Grosso do Sul. Em relação ao comércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagos informou que as lojas abrirão segunda-feira e fecham na terça. Os lojistas voltam a atendimento normal na quarta-feira. Os principais supermercados de Três Lagos vão manter o atendimento aos consumidores normalmente nos dois dias. Na terça, o horário deverá ser até as 18 horas. É, tá aí, gente. Então, o que abre, o que fecha neste feriadão de carnaval. Lembrando, então, que o comércio abre na quarta-feira, mas só a partir do meio-dia, tá? O período da manhã da quarta-feira de cinzas, o comércio estará fechado. Separtições públicas funcionam até hoje, viu, gente? Quem fez, fez. Deu 17 horas. Quem fez, não faz mais, meu amigo. E depois, só na quarta-feira de cinzas, depois do almoço, que tudo volta ao normal. Diz que o Brasil só funciona depois do carnaval, né? Verdade, tem isso mesmo. É, né? Vamos ver, então, se vai funcionar. Mas, enfim, Antônio Luiz, tem muita gente que já caiu na folia, que já está dançando. Afinal de contas, hoje é sexta-feira de carnaval na Bahia, já começou, né? Ia, na Bahia começou desde segunda-feira. Desde segunda, né? Lá não para, né? Pois é. Hoje tem desfile das escolas de samba também de São Paulo, final de semana do Rio. Tem gente que adora assistir os desfiles, né, Antônio Luiz? E você, vai pular o carnaval onde, Antônio Luiz? Eu e Renata vamos pular em casa. Em casa? Em casa. Abre alas, Antônio Luiz. Abre alas que eu quero passar. Só no... Cadê o abre alas, Antônio Luiz? Pois é. Ou abre alas que eu quero passar, Antônio Luiz. Pois é, sexta-feira de carnaval, gente. Isso. E chegou o final de semana de carnaval. O pessoal já está se preparando aí para aproveitar a festa, viu, gente? Algumas pessoas vão viajar, mas outras vão ficar em casa descansando. A repórter Beatriz Benedetti, ela foi às ruas da cidade para saber como que o Três Lagoense pretende passar aí este feriadão de carnaval. É, já começou os preparativos para o carnaval. A festa que rouba o coração dos brasileiros todo ano está chegando. As festas de carnaval são adaptadas de acordo com a história e a cultura local. Em geral, as pessoas dançam, comem e bebem nos bailes. Tem desfiles de blocos, escolas de samba, trios elétricos e muito mais. Mas como os Três Lagoenses pretendem celebrar a data? Karim Itano é dentista e conta que a família gosta das festas e que já está garantindo as fantasias de carnaval para as filhas. Nós gostamos, né, tanto eu quanto meu marido. E a gente já está preparado aqui para o carnaval das meninas, né? Nós temos duas filhas. Amanhã tem na escolinha e a gente veio deixá-las bonitinhas. Luiz Fernando é marido de Karim e explica que além da festa na escolinha, eles também pretendem fazer uma viagem nesse período. Então a gente vai para Minas, aproveitar para ver a família e aí pular um pouquinho de carnaval, né? Karim e Luiz estão animados para os dias de folga que estão por vir. Aproveitar a família e viajar é sempre muito bom. Mas Yasmin tem outros planos. Ela é garçonete e conseguiu apenas um dia de folga. Segunda eu vou folgar, só que noutros dias eu vou trabalhar. Apesar do carnaval ser considerado um ponto facultativo, muitos órgãos públicos e comércio fecham durante esses dias. Contando com o final de semana, são vários dias de folga. Então quem ainda não se programou, já dá uma olhada no calendário e fica de olho e já pensa no que vai fazer durante essa folguinha. O carnaval por si só já é uma grande festa. Mas e quando você faz aniversário na data? Esse é o caso de Tairine. Ela vai comemorar os 16 anos e pretende ficar com a família para pular o carnaval e, é claro, cortar aquele bolinho. Bom, vai ser meu aniversário, pretendo passar com a minha família, né? E eu estou pensando em ir para a Prainha de Pereira. E não é só ela que está com planos fora de Três Lagoas, não, hein? Tem mais gente que vai curtir o carnaval longe da Cidade das Águas. Eu vou viajar para Balneário Camboriú, eu e meu namorado. Vou passar até terça-feira lá. Estou muito animada porque tirar uma folga de serviço é muito bom. Então, se eu fosse ficar aqui, eu ia curtir aqui na cidade, mas amanhã eu estou indo embora para Piracicaba. Aí eu vou curtir para lá mesmo. Mas não é apenas de viagem que vive o Três Lagoense. Rafaela Alves é manicure e gosta mesmo de curtir em casa. Ah, vou ficar em casa com a família e ir para a igreja. Agora, quem está animado é Paulo Vieira. Ele conta que celebra a data todo ano e que é época de festejar. Para o carnaval é divertir, né? Encontrar com os amigos e festejar, né? Como todo ano, nós sempre fizemos. Mas o importante mesmo é aproveitar esse descanso no meio da semana. Independente se é fã ou não de carnaval, uma folguinha é sempre bem-vinda. E você que está na sintonia do RCN Notícias, vai pular o carnaval onde? Vai ficar em casa? Vai viajar? Vai participar dos bailes populares? Conta pra gente. Manda aí a sua opinião, o seu recadinho, na verdade. Onde que você vai participar, pular o carnaval? Através do 999840163, 999840163, ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e TVC. A gente quer saber como será a sua programação de carnaval. Vai pular carnaval? Gosta de carnaval ou não? Você é como eu, prefere assim, ó, pai, sossego, Antônio Luiz, o rancho, né? É, já foi, já pulei bastante carnaval, viu, Antônio? Mas na época, né? Na época era bacana, hoje em dia parece que não tem a mesma graça, né? É verdade. Não sei, acho que a gente que vai ficando mais velho, né? Vai mudando, né? Vai passando as coisas. Vai, é. Eu já gostei bastante de carnaval, hoje não tem tanto mais, não sei não. Prefiro o pai, sossego, sítio, assim, e tal, ficar de boa, né? Ó, abre alas. Cadê? Ó, abre alas, Antônio Luiz. Alas agora para a nossa equipe de rua. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Albert Silva tem a programação de carnaval para a gente aqui em Três Lagoas. Sextou, Albert Silva, sexta-feira de carnaval. Como será a programação aqui em Três Lagoas e como que está a estrutura de onde serão os bailes populares aqui em Três Lagoas? Bom dia. Oi, Ana. Sextou, viu? Sextou para toda a nossa audiência também. Sexta-feira de carnaval, todo mundo já naquela expectativa, né? De pular carnaval. E vai ter carnaval em toda a nossa região. Não vai ser diferente aqui em Três Lagoas, né? Que a gente já está aqui na estrutura aqui do Carna Três, onde vai ter o carnaval aqui, que começa hoje aqui em Três Lagoas. Falta pouco, viu? Falta muito pouco para começar a folia aqui no nosso município, o Carna Três. A equipe da Prefeitura segue, né? Trabalhando na montagem da estrutura para o carnaval que acontece dos dias dezoito até o dia vinte e um aqui na esplanada da NOB aqui em Três Lagoas, viu? O que aconteceu? Ao todos vão ser aí quatro dias de folia, quatro dias de folia. São três noites, dezoito, dezenove e vinte, sábado, domingo e segunda-feira. Começa a partir das oito horas da noite. Vai ter uma matinê que vai ser na terça-feira, no dia vinte e um, a partir das duas horas da tarde. Sempre valorizando o trabalho dos nossos artistas, Ana, os artistas aqui de Três Lagoas, viu? O Carna Três, ele é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura e Secretaria Municipal de Educação. Tá localizado aqui, ó, na Avenida Rosário Congro, no centro aqui, tá pertinho aqui, ó, né, da praça. É, bem aqui no coração aqui de Três Lagoas, viu? E tem carnaval, sabe aonde, Ana Cristina? Tem carnaval lá no diavão do Arapa. Oi, Albert, nós tivemos, agora, vamos lá, a gente vai tentar reconectar aí com o Albert, né, tivemos o Probelinha com o Link. Daqui a pouquinho o Albert fala pra gente onde mais terá carnaval aqui em Três Lagoas, né? Então, na área central, já toda a estrutura montada ali na esplanada da NOB, no centro da cidade, onde vai acontecer os bailes populares, né, promovidos aí pela Diretoria de Cultura, pela Prefeitura. É, vai ter tendas ali no local, mas com essa chuvarada, viu, Antônio Luiz? Vai ser difícil. Não sei se vai virar não, hein, vai ser carnaval com água. Tem gente que não tá nem aí, né, tem gente que vai molhado, enfim, vai ter uma tenda ali, mas... É pela festa, né? Já faz tudo. É, mas acaba atrapalhando, né, um pouquinho pra quem gosta, né, e não são todas as áreas ali, todos os espaços cobertos, né? Vai ter um espaço ali pra quem vai pular, né, pra banda, enfim, tem praça de alimentação que está prevista ter ali, mas aí atrapalha bastante nesse período de chuva. Mas tá aí, gente, o carnaval aqui em Três Lagoas começa amanhã, sábado, ali na esplanada da NOB. Vai ter festa sábado, domingo e na segunda-feira. E na terça-feira tem matinê às duas horas, né, para as crianças. E daqui a pouquinho, então, o Albert traz mais informações de onde também terá mais bailes populares. Sete horas e um minuto, sete e um, eu quero agradecer a audiência da Selma Carneiro. Ela diz, olha, o meu carnaval vai ser na companhia de um bom livro para viajar mentalmente. Olha que maravilha, parabéns, viu, Selma? Aí, ó, aí sim, viu? É isso, né, gente? Tem que aproveitar pra ler também. É cultura, né, gente? Legal, Selma, né? Pela sua iniciativa, parabéns. E que sirva de exemplo pra outras pessoas. Quantas pessoas não leem um livro faz tempo, hein? Verdade. Só ficam no celular, né, gente? E aí a gente vê o resultado de tudo isso, da falta de leitura, da falta de conhecimento. Tá aí a sociedade que a gente está tendo hoje, né? Sete horas e dois minutos, sete e dois, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. R.C.M. Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, R.W.R. Multimarcas, Casa de Carnes B.C.L., Elétrica 3, R.K.M. Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção e Uera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se não fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias. Agora, às sete horas e cinco minutos, vou falar para você sobre essa empresa que traz soluções com muita qualidade, com muita beleza, muito estilo para a sua construção. Estou falando da Vidro Box, que tem um atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu conforto e para a sua segurança. A Vidro Box fica na João Carrato, mil e quarenta. O telefone é o três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidro Box é para quem leva qualidade a sério. Ana? Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis. Muito obrigada a todos que estão na audiência, interagindo com a gente, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para participar com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC e o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. E eu quero saber onde você vai pular o carnaval. Vai pular, vai brincar ou vai ficar em casa? Vai viajar, vai passear, vai descansar? Conta para a gente aí. Eu quero agradecer a audiência do Gilson Botaro. Obrigado pela sintonia. A Dina Souza, a Fátima Tomé na audiência, a Vanessa Aguiar também na sintonia, muito obrigada. A Dalgisa Campello, obrigada, viu, Dalgisa, pelo carinho, pela audiência. A Rosana Batista, o Gerson Souza, a Lúcia Rosa, a Marlene Maria Brás também na audiência. A Regina Maria, a Maria Souza, desejando a todos um ótimo fim de semana. A Sueli Lopes também na audiência. O José Andréa da Silva, Andréa Xavier, a Célia Matias, ela diz, olha, bom dia, muito bom. Chuva nunca é demais, né, Célia? Obrigada pela audiência. A Fátima Pietro, bom dia, Fatimia, obrigada pela audiência, querida. A Maria Regina dos Santos também, a Selma Carneiro, né? Obrigada, ela diz ainda, olha, bom dia, Ana, sextou de novo, hein? Como as semanas estão passando rápido e rápido mesmo, hein, Selma? Daqui a dia já termina fevereiro, hein? É, coisa de louco. A Noemi Medeiros também na audiência. Bom dia, lindona, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, viu? A Margarete Lopes também na sintonia. Ela diz, bom dia, olha, golpe tá aí, cai quem quer. Todo dia no RCN leva conhecimento. Infelizmente, né, Margarete, a gente já não sabe mais o que fazer para alertar as pessoas, para evitar esses golpes. Você viu aí, uma idosa de 70 anos perdeu R$ 1.200. É, pensou, gente? É complicado, hein? A Gedalva também tenora. A professora Gedalva na audiência. Obrigada, viu, professora, pela sintonia. O Ribamar Leite também na audiência. A professora Gedalva desejando um bom dia. Que Deus abençoe sempre e nos proteja. Amém, professora, obrigada, viu? Daqui a pouquinho eu continuo lendo os recadinhos, interagindo com todos vocês. Fique à vontade para participar com a gente. 7 e 9, a gente fala agora sobre o Rio Paraná, viu, gente? Porque o excesso de chuva acima da média nos últimos dias fez com que o nível do Rio Paraná em Três Lagoas subisse acima do normal. A situação deixa as autoridades em alerta. O volume do Rio Paraná em Três Lagoas está acima do normal. As águas avançaram alguns metros à prainha no bairro Jupiá. O excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica mudou a paisagem do local e chama a atenção dos moradores do bairro e de quem vai visitar o Jupiá, ponto turístico de Três Lagoas. O nível do Rio fez com que a defesa civil emitisse alerta. Houve um aumento da água do rio, provavelmente em virtude das chuvas no sul do estado de Minas Gerais, que são os afluentes do Rio Paraná, e também o aumento da vazante da usina. Essa semana aumentou para 10 mil metros cúbricos por segundo, segundo o boletim que nós recebemos. Segunda, terça e quarta. Hoje deve estar mantendo a mesma média aí. O aumento do nível do rio, segundo o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luiz da Silva, era esperado para este período. Três semanas, quatro semanas de chuva, não só aqui, mas também na região de Minas Gerais, isso faz o rio subir. É o período da cheia, né? O Rio Paraná em Jupiá está tão cheio que a água já chegou até os bancos que existem na prainha do bairro. E o coordenador da Defesa Civil orienta a população nesse período para redobrar os cuidados, principalmente para quem tem o hábito de tomar o banho na prainha. O Rio Paraná aqui, ele tem uma vantagem. A subida da água é lenta, não é uma subida veloz. O perigo é o banhista. A pessoa que vai tomar banho no rio não conhece o rio. O Rio Paraná é fundo, ele tem buracos fundos, ele não tem uma praia comprida igual o Rio Sucuriú. Então, esse é o perigo. Também temos o perigo de arraias ali, no Rio Paraná não tem controle disso. E, infelizmente, os banhistas costumam jogar muita garrafa de cerveja dentro do rio. Elas quebram, porque lá tem muita pedra, e provocam ferimentos também. A região das margens da prainha de Jupiá, segundo o coordenador, não é tão perigosa quanto a região do Porto de Areia. As pessoas tomam banho ali, onde tem os restaurantes, é mais tranquilo, tem um espaço um pouco maior. O perigo maior é onde eles chamam de Porto de Areia. Lá no Porto de Areia não tem segurança. Você andou dois metros, vem um barranco muito fundo, muito fundo mesmo. Em relação ao rio Sucuriú, o braço do Rio Paraná, o coordenador da Defesa Civil diz que o volume de água está normal. Eu coloquei informações com o nosso voluntário lá, o José, ele falou que segunda estava com o nível mais alto, mas no restante da semana voltou ao normal. Hoje está até um pouco baixo, devido a vazante. Aí sim, diretamente devido a vazante da usina. Devido ao balneário ser um local seguro, apropriado para o banho, muitos acham que o rio Sucuriú apresenta menos perigo. O coordenador da Defesa Civil alerta que não é bem assim. É bem mais seguro, mas por ser um rio represado, o Sucuriú tem algumas características especiais. Ele tem tocos pontiagudos dentro do rio, então a pessoa tem que tomar cuidado ao mergulhar, ao pular. E ele tem buracos, ele cria buracos súbitos no rio. A pessoa não está acostumada, de repente, cria esses buracos. Em virtude de raízes de árvores antigas que apodreceram e também tem o perigo das arraias. É, gente, está aí o alerta, então, da Defesa Civil, para as pessoas que têm o hábito de tomar banho ali no Rio Paraná. Enfim, nos demais rios também. Vocês viram aí o volume do rio, subiu bastante mesmo. Isso devido ao excesso de chuva. Nós falamos no início do jornal que nos primeiros 14 dias deste mês, só em fevereiro, foram mais de 200 milímetros de chuva aqui em Três Lagoas. Então, está bem alto mesmo o volume no Rio Paraná e atenção para quem frequenta o local. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze. O salário mínimo passará a ser de R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio. Atualmente, o valor pago é de R$ 1.302 e sofrerão aí um pequeno reajuste. A reportagem é do Israel Espíndola. Nesta semana, os trabalhadores brasileiros souberam que o salário mínimo recebeu um repasse de R$ 18. Passará do atual valor de R$ 1.302 para R$ 1.320. De acordo com o governo federal, o novo valor entrará em vigor a partir do 1º de maio. A data é a mesma do feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador. E o reajuste vai custar aos cofres públicos mais de R$ 7 bilhões. O governo federal admitiu que a verba necessária para suprir o aumento não foi o bastante. Nesta semana, o Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, divulgou o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas. deveria ter sido de R$ 6.641,58 ou 5,10 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.302 em dezembro de 2022. O aumento é considerado pequeno, mas será que vai fazer a diferença no orçamento do povo brasileiro? É irrisório, né? O aumento teria que ser bem maior para poder sustentar as famílias. Para o Flávio, que trabalha como operador de máquina, o salário nunca deu e o ideal seria ganhar R$ 3 mil. Ah, meu, o salário mínimo nunca deu para nada, né? Vocês sabem que não dá, né? Mas é o que tem para hoje, né? Na sua opinião, qual seria o salário ideal para o trabalhador? Não dá nem para falar, porque hoje ninguém vive com menos de R$ 3 mil, R$ 4 mil. O descontentamento da população é ainda maior quando comparado o reajuste salarial da classe política. Para a técnica de enfermagem Luciene Barbosa, o país vive uma inversão de valores. Olha, é muito pouco. A gente passa apertado. Mudou o quê? R$ 20? É pouco demais para quem, porque quem recebe o salário mínimo hoje em dia são as pessoas com mais trabalho, as pessoas que têm que levantar cedo, que têm que chegar em casa à noite. Esse salário é uma vergonha para o povo brasileiro, eu acho. Porque os deputados tiveram aumento, vão ganhar R$ 45 mil, R$ 48 mil, enquanto o povo que realmente precisa, trabalha, ganha uma miséria. Hoje em dia, o salário do brasileiro é realmente uma vergonha. E bota vergonha nisso, né, gente? A gente vê tantos ajustes para a classe política aí ganhando tanto, né? E o trabalhador aí ganhando o mínimo 7 horas e 16 minutos, 7h16. Olha, atenção os condutores, atenção motoristas. Estou recebendo aqui o recadinho do tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, de que o semáforo no cruzamento da Avenida Filinto Miller com a rua Egide Tomé está com problemas, viu, gente? Não está funcionando, só está com sinal de alerta ali no amarelo. Atenção os motoristas, condutores, quem está transitando aí pelas ruas da cidade, vai passar ali pela Avenida Filinto Miller, cruzamento com a Egide Tomé. Atenção porque o semáforo não está funcionando. E ali é um cruzamento perigoso. Atenção o departamento de trânsito, né? Atenção os agentes, dá uma passada lá para controlar o fluxo, o trânsito. E também já providenciar o reparo aí desse semáforo na Filinto Miller, esquina com a rua Egide Tomé. Obrigada, viu, tenente Cândido, pelas informações e pela audiência, tá bom? Eu quero agradecer aqui também a sintonia da Lúcia Martins. Muito obrigada. O pessoal interagindo com a gente também pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC e pelo nosso WhatsApp, onde eu recebi o recadinho da Elisabete. Ela diz, bom dia, sou Elisabete do Interlagos. Ana, vou passar o carnaval em casa com a minha família. Ainda tenho medo da Covid-19. A Elisabete vai ficar em casa, né, Elisabete? Obrigada pela tua participação, tá bom? Quem mais mandou recadinho para a gente aqui é a Deunice também, né? Ela diz, bom dia, Ana, vou passar meus dias adorando a Deus. Olha que legal, obrigada, viu, Deunice, pela participação. A Patrícia Aparecida Silva também na audiência, mandou recadinho para a gente. A Maria Nenê também, ela diz, bom dia, Ana, o meu carnaval vai ser no rancho. Olha que legal, ei, Maria, essa é das minhas também, viu? Que bacana, obrigada pela audiência. A Dora também na sintonia, ela diz, bom dia, vou passar o carnaval no sítio. A Dora também é das minhas, viu? Prefere o mato, né, Dora? Obrigada pela audiência. A Lourdes também na sintonia, muito obrigada. O Ribamar também. O Ricardo Luiz também já mandou recadinho para a gente. Ele diz, bom dia, Ana, bom dia, cultura. Após dois anos, volta a festas carnavalescas. E o povo volta a se reunir e que o Rei Momo receba as chaves da cidade e que o povo estejam atentos aos cuidados básicos de saúde. Lembrando as precauções aí com a Covid e também as DSTs. Bom carnaval e gostaria de saber quais os perrengues que você já passou em carnavalescos, né? É o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Ei, Ricardo! São tantos os perrengues, hein? Lembra quando tinha desfile que a gente ia cobrir, hein? Vou te contar. A gente ficava horas aguardando o início do desfile e as escolas não entravam, viu, Antônio Luiz? Estava até meia-noite lá esperando, uma hora da manhã. E a Maria do Carmo cobrindo o carnaval, vou te falar uma coisa, hein? Eita, esse ano não vai ter o desfile, mas vai ter os bailes populares ali na esplanada da NOB, viu? O Albert está aí, ou o Totó, já? O Albert, temos imagens da rua, mas ainda... Aham, estamos vendo se ele volta. Sete horas e dezenove minutos agora, sete e dezenove. Vamos ao vivo, então, agora com o Albert Silva. O Albert está nas ruas da cidade, chega com mais informações pra gente. Oi, Albert, mais uma vez, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Nós estamos aqui no estacionamento da Feira Central, que vai ser inaugurado hoje aqui em Transagoas. Nós vamos mostrar pra você aqui, né? Que está acompanhando aqui o nosso telejornal aqui, ó. Todo mundo que passa aqui pela Avenida Doutor Rosário Congra aqui em Transagoas, já vê que o estacionamento aqui, ó, já está bem bonito, viu? E é o seguinte, esse estacionamento será inaugurado hoje, tá? E o que vai acontecer aqui também? A Praça de Alimentação passa a abrir todas as sextas-feiras, né? Era um pedido aí da população, Ana Cristina. O prefeito aqui de Transagoas, o Ângelo Guerreiro, vai estar aqui pra estar fazendo aí a inauguração desta segunda etapa da construção da Feira Central, né? Que se trata aqui da área desse estacionamento aqui, que tem 245 vagas pra carro, 60 vagas para bicicletas e 49 pra motos, viu? Esse ato solene acontece hoje, a partir das 17 horas aqui, viu? Além da inauguração do estacionamento, né? Que conta com investimento de mais de 2 milhões de reais, o ato marcará também o funcionamento da feira, né? Às sextas-feiras, porém, nesse primeiro momento, Ana, vai ser só aberto a Praça de Alimentação. Então, é o seguinte, ó, então, a partir de hoje você tem aí um compromisso, né? Já tem aí também, né, mais um lugar pra você se desfrutar aqui em Três Lagos, que é a Feira Central aqui, e agora funciona aqui a Praça de Alimentação, que foi um pedido aí, né, muito grande da população pra que a feira, né, abrisse aí também aos finais de semana na sexta-feira, pro pessoal conferir aqui. Tá bom, Ana? Bonito, ficou bem bonito aqui o nosso, né, estacionamento aqui da Feira Central, é grande, né, pra quem passa aqui na Rosário Congra, que já vê, né, o estacionamento aqui, o quanto ficou bom, o quanto ficou agradável pras pessoas estacionarem aqui os veículos, né, e tá aqui, hoje vai ser inaugurada aqui a feira. Ô, Ana, vamos só cumprimentar que a gente tava falando de carnaval aí, no último link, ó, a folia também tá garantida, sabe aonde? No distrito de Arapuá, viu, tem folia lá também, o evento será no Centro Comunitário no dia 18, no sábado, tá, a partir das 8 horas da noite, e no dia 19, no domingo, tem a matinê, que começa às 14 horas, às 2 horas da tarde, com o DJ, então folia garantida também, lá no distrito do Arapuá, é o Carna 3 aqui em Três Lagos, eu volto com você. Tá certo, Albert Silva, e eu quero saber onde que você vai pular o Carnaval, Albert Silva? Carnaval dentro de casa, viu, Carnaval dentro de casa aí, a gente vai tá, né, mexendo aí com cozinha, com casa, né, então Carnaval dentro de casa aqui. Seu Eds também, seu Eds disse também que vai ficar dentro de casa. O nosso cinegrafista, Eds Carlos, né, sábado de Carnaval, parabéns ao Edinho aí, antecipadamente, o nosso cinegra, meu companheiro de trabalho aí, felicidades, viu, Sérgio? Faz aniversário, né? Com 69 anos já, hein, tá aí na ativa, né? Parabéns, e o Edinho antecipado, e bom Carnaval pra vocês, meninos. Sete horas e vinte e três minutos agora, sete e vinte e três. Olha só, pessoal, tô recebendo um recadinho aqui da Margarete Lopes, né, ela tá pedindo pra gente divulgar que amanhã, sábado, vai ter um evento lá dos Vicentinos, na verdade é um bazar da Pichincha, tá, pessoal? Pra ajudar os Vicentinos, eles fazem um trabalho social muito bacana, estão sempre ali na frente do cemitério, né, no dia de finados, recolhendo dinheiro, e amanhã, sábado, vai ter um bazar da Pichincha, tá? Vai ser, amanhã é dia dezoito, né, Totó? É isso mesmo, né? Então, amanhã é dia dezoito, lá na igreja Nossa Senhora de Fátima, a partir das treze horas, é em prol aí das causas sociais das famílias que os Vicentinos ajudam, tá, pessoal? Então, quem puder colaborar, atenção aos moradores aí da Vila Piloto, da região, dos bairros adjacentes, quem puder participar do bazar da Pichincha, vários produtos vão estar lá, olha só, então amanhã, dia dezoito, a partir das treze horas, na igreja Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro Vila Piloto. Obrigada, viu, Margarete? Bom trabalho para os Vicentinos. Sete e vinte e quatro, vamos no intervalinho, já já a gente volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e três anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção só anda, pé, quem quer, do Grupo RCN de Comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias Agora às sete horas e vinte e sete minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de quinze médicos, clínicos e também especialistas, vinte e quatro horas todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo isso à sua disposição, oferecendo sempre o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe há mais de cento e quatro anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? Sete horas e vinte e oito minutos, sete e vinte e oito, agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Conselho Municipal dos Negros de Três Lagoas, professor José Bento de Arruda, acompanhado aí do ex-vereador Cláudio César, que é membro também do Conselho e representante do Rotary no Conselho. Eles são os fundadores do Bloco Pagodeiro Somos Nós também, e é justamente sobre o Carnaval que nós vamos conversar com eles, né? Até porque esse final de semana tem evento, o Bloco Pagodeiro Somos Nós vai participar do Carnaval e a gente vai falar um pouquinho mais da importância desta festa para a cultura popular brasileira. Bom dia, professor Bento, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Primeiro, agradecer ao espaço do Grupo RCN, concedido a nós, do Conselho Municipal dos Direitos do Negro de Três Lagoas. Esta vinda nossa, ela tem um propósito de divulgar a cultura carnavalística para todos os munícipes de Três Lagoas. Uma ação do Conselho Municipal para retomar, vamos dizer, não resgatar que nós não perdemos, mas retomar, reviver essa cultura carnavalística que em Três Lagoas, por alguns tempos, ficou adormecido por N fatores, ultimamente pela questão do Covid-19 e nós temos que entender isso porque nós temos que primeiro, Ana, eu entendo, primar pela nossa saúde e depois fazer o nosso lazer. Então, como na questão da Covid-19, hoje já temos uma situação um pouco mais controlada, a cultura carnavalística em todo o Brasil está retomando. E Três Lagoas não é diferente. O Poder Público Municipal, entendendo esse clamor dessa comunidade carnavalesca de Três Lagoas, está retomando com os bailes de carnaval. Vai começar no sábado, de sábado, domingo e segunda. São três dias, oferecido de forma gratuita. E aí queremos agradecer à administração pública, ao prefeito Ângelo Guerreiro, por ter essa sensibilidade. E o Conselho está percorrendo e conversando, levando a mensagem à sociedade do direito carnavalesco. E principalmente no Brasil, essa questão do carnaval já associa diretamente aos pretos, aos negros que sejam. E não é uma questão imprópria. Mas só que nós queremos desmistificar um pouco essa questão do carnaval, que é do preto. Não, o carnaval é de todos. Até porque no Brasil, quem trouxe o carnaval para o Brasil foram os colonizadores portugueses, e não os negros. O que os negros fizeram? Colocaram o ritmo africano no carnaval. E se apropriaram dessa festa. Então, é uma festa popular de todos. Lógico que tem aqueles que não gostam, que não concordam, mas respeita-se. Agora, uma sociedade democrática e plural, como é a sociedade brasileira, o direito à diversão, o direito ao lazer é de todos. Então, isso é muito importante, até porque gera renda. Além de você dar o lazer, incentivar a cultura das pessoas, você gera renda econômica para o município. Nós queremos transformar Três Lagoas num polo carnavalístico aqui dessa região. Três Lagoas já é polo industrial, já está virando polo turístico, já está bem encaminhado para tudo isso. E nós queremos também que Três Lagoas vire um polo cultural. E dentro dessa cultura, que o carnaval esteja inserido nesse contexto. Pois é, aqui ainda não tem muito essa cultura, essa tradição, como a gente vê, por exemplo, Corumbá. Você era, inclusive, da região de Corumbá, conhece bem. Eu sei. Capital, Campo Grande, tem o desfile das escolas de samba. Aqui ainda não tem. Se resgatou na época com a retomada das escolas, na época o professor Tó, tinha a professora Noze, que até hoje tem. Eu esqueci o nome daquele senhor que ficava lá no Mercadão, que foi um dos fundadores da escola. Não me lembro o nome dele agora, na época. E aí ficou muito tempo sem, depois, na gestão da Simone, voltou, né? Então, assim, não tem tanta essa tradição. Mas, aos poucos, a gente vê que tem aqueles grupos, aquelas pessoas como o senhor, a Noze, que não deixa essa cultura morrer, né? Que não perde aquela identidade. Perfeito. Esse ano, nós vamos ter o baile popular, né? O carnaval popular lá na área da Nobe. Para o próximo ano, a intenção nossa é já desfilar com duas ou três escolas de samba. Vamos trabalhar e organizar durante 2023 para em 2024 acontecer. Outra questão que nós queremos trazer para Três Lagoas e que traz muito turista são os blocos carnavalescos de rua. O São Paulo, ele não tinha tradição de bloco carnavalesco, a capital paulista. E hoje são centenas de blocos carnavalescos, pessoas que saem. Tem pessoas saindo do Nordeste para ir fazer carnaval em São Paulo e de outras regiões do Brasil. Então, em um curto espaço de tempo, a capital paulista, ela inseriu a questão do bloco. Porque o bloco, ele traz muitos recursos para a cidade. E aqui, então, esse ano, o Pagodeiros Somos Nós está se apresentando novamente. Nós vamos estar nas noites de carnaval, em especial no dia 20, na festa popular, onde a nossa bateria fará uma apresentação antes do início da banda oficial que estará tocando no Carnaval de Três Lagoas. E no dia 21, Ana, nós faremos um evento fechado na Vila Vicentina a partir das 19 horas. Fechado no sentido de que é um ambiente protegido. Mas ele é totalmente gratuito. Ninguém paga nada. Não precisa comprar abadá para entrar. Lógico, fizemos camiseta para as pessoas mais próximas do bloco, que elas compraram. Mas você não tendo a camiseta, você está convidado da mesma forma para curtir a última noite. Porque no dia 21, a prefeitura não fará o baile. Não fará a festa de carnaval à noite. Então, o Pagodeiros Somos Nós ficou responsável pela essa última noite na Vila Vicentina. Bom, vou conversar aqui também com o Claudio César, ex-vereador de Três Lagoas, membro do Conselho também, né, Claudio? Um dos fundadores aí do bloco também. Para você, como que você analisa essa cultura carnavalesca, esse resgate que vocês fazem aí do Carnaval? Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. E muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa, que leva tanta notícia boa para a população, não só de Três Lagoas, como da nossa região. E parabéns a você. Ontem, nós tivemos, aliás, essa semana foi uma semana muito importante para nós, né? Dia 13, foi o Dia Internacional do Rádio, né? E nós que somos de rádio, agora de TV, né? O rádio está na TV. As pessoas falavam assim, o rádio vai acabar, né? Nós fomos para a TV, né? Viramos celebridade, né? E também ontem o Dia do Repórter. Então, eu quero te parabenizar, você e a todos, aqui do RCN, do Grupo RCN, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigada. Para mim, é uma alegria e uma satisfação estar fazendo parte desse processo já desde 2006, na fundação do Bloco. E as coisas foram caminhando, né? Hoje, o Conselho Municipal do Negro é um conselho ativo, se reúne, tem, inclusive, várias pautas para você discutir com o conselho, porque durante o ano nós temos uma, já escalado, né? Os nossos eventos, aquilo que vai acontecer, né? Do ponto de vista dos direitos dos negros, das pessoas pretas, né? As pessoas que discutem e debatem esse assunto. Resgatar aquilo que nunca nos deram, né? E nós vamos conquistando as duras penas, né? E ainda há aqueles que, de repente, acham que nós não temos direito nenhum, né? E um dos nossos direitos é o carnaval. Como diz o presidente, que é o professor José Beno de Arruda, o carnaval não nasceu no Brasil. O carnaval, ele existe desde lá dos tempos remotos, já há muitos e muitos anos, né? Aí ele foi, saiu do Oriente Médio, ali onde o mundo começou, foi para a Europa, aí chegou no Brasil através dos portugueses e os negros trouxeram a alegria, o gingado, tá certo? Trouxeram o samba-enredo, a letra colocada no carnaval. Inclusive, quero parabenizar aqui o Gersino, mais conhecido como o Negro Caçapava, que escreveu uma letra do nosso samba-enredo deste ano, que é uma maravilha. Então, você vê que nós contribuímos, né? O povo preto, o povo negro, ele contribui para a grandeza do Brasil e do mundo. E o carnaval é mais um desses eventos que nós contribuímos. Inclusive, o carnaval, ele é o espaço democrático, onde pessoas abastadas ou não participam de igual modo, sem nenhuma discriminação, sem nenhum tipo de preconceito. É o momento da pessoa que não tem muito recurso financeiro, vive uma vida modesta, de brilhar, de ser rei, de ser rainha, né? De mostrar a sua capacidade, de mostrar para a sociedade que ele também existe, de que ele também pode contribuir e contribui para a grandeza da nossa cidade. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Nossa cidade, ela nasceu antes de 1910, né? Já tinha aqui um destacamento, e veio a ferrovia. Aí nasceu a nossa cidade, nasceu Translagosso. Quem é que veio para cá? Os negros, para trabalhar, né? Para começar as grandezas da nossa cidade, que combinou com o momento que nós estamos hoje. Nós temos três ciclos de desenvolvimento em Translagosso. Com a vinda da ferrovia, os negros vieram. Com a construção da nossa barragem, os negros estavam aqui. E agora com a nossa industrialização, os negros também estão aqui. Entendeu? Então nós temos uma participação fundamental na riqueza de Translagosso, no crescimento da nossa cidade, no desenvolvimento da nossa cidade. Quando nós falamos de desenvolvimento, é porque desenvolve todos os setores. Crescer, você cresce. Uma bexiga cresce, daqui a pouco ela infla, e de repente ela estoura. Agora o desenvolvimento, não. O desenvolvimento, ele acontece em todas as áreas, em todos os momentos. Quer seja na cultura, na educação, na saúde, no conhecimento, enfim, em todas as áreas. E é o que está acontecendo com Translagosso. Então eu agradeço muito esse espaço e esse grupo muito importante para o Mato Grosso do Sul nos dá, para nós discutirmos. O carnaval não é sinônimo de libertinagem, de violência, de falta de respeito. Pelo contrário, o carnaval é feito pelas famílias, pelas comunidades. Então, portanto, é um evento de muito respeito. Agora, tem aqueles que aproveitam, como aproveitam de outras situações, para fazer o vandalismo, para fazer as coisas erradas. As pessoas, os carnavalescos, as pessoas que gostam de carnaval, são pessoas sérias e pessoas de família. Nós, por exemplo, do Bloco Pago Deus, somos nós, não admitimos nenhum tipo de violência, de preconceito, de falta de respeito com o cidadão ou com a cidadã. Em nenhum momento nós estamos aqui, é justamente para trazer alegria e manter e melhorar, crescer ainda mais a cultura carnavalesca na nossa cidade. Já tem tantas outras culturas maravilhosas, nós queremos que essa também se insira cada vez mais no nosso contexto. Pois é, e isso é muito importante que o Claudio disse, que o senhor colocou também, né, professor? Às vezes tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam, mas é importante as pessoas respeitarem a cultura de cada um, o gosto de cada um, isso faz parte desse processo democrático que a gente luta tanto, que é tão importante para a nossa sociedade. Quando o Claudio coloca aí da importância do carnaval, né, das famílias que participam, na verdade tem uma história por trás desses enredos, né, conta a história de algo que às vezes quem não conhece, quem não tem muito conhecimento, não sabe, acha que é só uma música a mais, mas não é, tem todo um contexto por trás disso, né? Perfeitamente, Ana, concordo com você em todos os seus pontos, entendeu? O carnaval, como o Claudio bem frisou, né, na época antiga, por quê? Porque o povo, ele vive no imaginário também, ele tem um imaginário. Então, na época dos reis, dos reinados, quem que não queria ser rei? Todo mundo. Então, essa data do carnaval era o momento que o cara se vestia de rei, se apropriava do reinado. E o rei vestia-se de plebeu, tanto é que tem a cultura do rei Momo, onde o prefeito, em muitas cidades, entrega a chave da cidade para o rei Momo, né, para o rei Momo. Então, é nesse imaginário, né, popular que se organizou o processo do carnaval. E no Brasil, incutiu-se nessa organização a questão de levar mensagens, né? Joãozinho Trinta foi um dos maiores contadores e redatores e apresentadores de mensagens sociais com os enredos da Beija-Flor de Nilópolis, né? E hoje ainda acontece. Por exemplo, a Grande Rio, ela está fazendo uma homenagem a uma figura do samba brasileiro, que é o Zeca Pagodinho, né? Então, cada escola, ela se apresenta. Nós, em 2006, apresentamos uma homenagem aqui, o Bloco Pagodeiro Somos Nós, aos antigos sambistas, pé-de-pato, taia, entendeu? Grandes sambistas que vieram com suas famílias para Três Lagoas, né? Então, o carnaval, ele leva, como você bem disse, uma mensagem, né? Ou seja, de homenagem, ou seja, de clamor, né? Alguma mensagem... Um protesto. Um protesto. Um protesto. Temos contemporâneos. Então, esse mundo da contemporaneidade, ele não permite essas divisões de cultura, né? Nós temos, e nós que somos educadores e trabalhamos isso na sala de aula, né? Que nós temos que conviver mais do que nunca com a multiculturalidade. Nós estamos conversando aqui, mas o mundo pode estar nos assistindo, em qualquer lugar do mundo agora. Então, como que você não vai ter relação e conhecer a cultura do outro? Muitas vezes, eu não preciso viver a cultura do outro, mas eu tenho que reconhecê-la para respeitá-la. Exatamente. O respeito é fundamental em tudo, né, professor? Perfeito. E falando das escolas de São, professor, a gente sabe que as escolas estão impossibilitadas de receber recursos públicos e sem recursos públicos, a gente sabe que é difícil você colocar uma escola na avenida. Como que vocês pretendem trabalhar com isso para colocar as escolas, por exemplo, para o ano que vem na avenida? Logo, terminando esse período carnavalesco deste ano de 2023, agora em fevereiro, em março, já queremos reunir, chamar no Conselho todos os representantes, aqueles que querem colocar as suas escolas de samba ou blocos na avenida, para começarmos uma programação. porque nós queremos também que essa cultura de financiamento não fique só a cargo do poder público, mas também que essas organizações, essas instituições possam começar a trabalhar financiamentos próprios durante o ano. Pagodeiros somos nós. Mas, em toda a nossa história que nós atuamos, e este ano também, nós não fomos buscar financiamento público, nós fomos buscar parceiros. Agora, para você buscar parceiro, você tem que dar um retorno ao seu parceiro. Então, você tem que estar organizado. Perfeito? Então, nós queremos buscar esse debate, fazer audiências públicas na Câmara, para ver como que será essa organização, para não ficarmos dependentes totalmente do poder público. O poder público, ele tem que cumprir a sua parte, mas nós temos que também organizarmos a nossa. Por isso, nós vamos iniciar, em março, essa discussão do Carnaval 2024. Maravilha, meninos. Eu quero agradecer a presença de vocês. É sempre muito bom recebê-los aqui. A gente sabe que vocês têm um conhecimento, principalmente dessa área, uma cultura vasta, para falar sobre o Carnaval, enfim, para falar sobre os direitos dos negros e assim por diante. Na próxima ocasião, a gente volta aqui para falar sobre o Conselho do Negro, das ações que vocês têm feito em Três Lagos. Só quero deixar mais uma vez o convite, então, né, professor? Para quem quiser participar do Carnaval junto com vocês, o Bloco Pagodeiro Somos Nós vai estar na NOB e também vai realizar... Dia 21. Dia 21. Dia 21, grande evento na Vila Vicentina, onde, a partir das 19 horas, a entrada é gratuita. Você não paga nada para entrar. Vai pagar apenas a sua consumação, o que você quiser consumir no local, mas a entrada é gratuita. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, Ana. Obrigada, Cláudia. Ana, muito obrigado pelo espaço que você nos concede aqui. E lembrando que nós vamos estar também lá na NOB, no dia 20, onde os blocos vão fazer a sua apresentação e nós estaremos lá também. Nas três noites também. E, provavelmente, no sábado à noite também estaremos lá nesse brilhante evento que a Prefeitura Municipal faz a sua parte, né? Leva ali aquele local, né? Estabeleceu ali, sim, todo um aparato para receber os filiões, né? Aqueles que querem brincar o Carnaval de rua. Então, a Prefeitura estabelece a sua parte. Agora, nós, os carnavalescos, nós que gostamos de Carnaval, precisamos nos organizar, tanto em blocos, como em escolas de sábado. Lembrando que nós chegamos até em Três Lagoas, tivemos quatro escolas, e tinha ainda a intenção de criar mais uma, cinco, né? Então, quem gosta desse evento, do Carnaval, precisa se organizar durante o ano. E nós, do Conselho, estamos lá. Todas as pessoas que queiram participar das nossas reuniões, bater um papo, saber o que nós estamos fazendo, nós nos reunimos na Casa do Conselho, que é ali, na Eumano Soares, né? Bem, quase em frente, ali, onde era a Secretaria de Infraestrutura. Ao lado do antigo prédio da Prefeitura Municipal. Nós nos reunimos ali. Não só nós, como todos os conselhos, né? Lá é a Casa do Conselho. Nós nos reunimos todo mês, numa quinta-feira à tarde. Então, todos estão convidados para participar e debater esse grande assunto aí, que é o Conselho Municipal do Direito do Negro. Tá certo. Obrigada, Cláudio. Obrigada, professor Zé Bento. 7h48 agora, 7h48, vamos no intervalinho. E já já a gente volta para falar sobre esgoto. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. A AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. E estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini, 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção só anda a pé quem quer. Do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Beef, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multisoldas. É o clube RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. RCN Notícias. 7 horas e 52 minutos agora, 7h52. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, moradores do bairro Nova Americana em Três Lagoas reclamam dos transtornos de esgoto que está voltando para dentro das casas. A Manicure Isabelle Ribeiro diz que os problemas começaram desde o início das obras do sistema de captação de águas pluviais nas ruas. Então, desde quando eles começaram a mexer aqui, que eles estão fazendo um piscinão aqui no final da rua, eu moro aqui já tem 4 meses, mas antes de eu mudar já estavam mexendo, a rua era asfaltada, era tudo certinho. Depois que eles começaram a mexer nessa parte de esgoto, o nosso esgoto começou a dar problema. Então, afeta dentro da nossa casa também, porque aí o esgoto vai para dentro, na hora de descarga, descarga, volta tudo. Esses dias mesmo, no sábado que choveu bastante, começou a entupir o meu ralo lá dentro e aí começou a entrar dentro de casa toda a água com cheiro forte, né, porque aí entupiu o esgoto. Eu não sei se é terra que está entrando dentro do cano e aí está entupindo por conta que eles ficam mexendo. Quando eu mudei, na semana que eu mudei, aconteceu isso, né? A gente teve que chamar eles, eles arrumaram, veio um moço também, colocou uma peça, né, que a dona da casa teve que gastar em torno de 200 reais com essa peça, então não era para estar voltando. E aí eles pararam de mexer aqui, estava tranquilo. Aí eles voltaram a mexer de novo, fez um buraco aqui na rua enorme, agora está cedendo esse buraco e aí voltou a entupir de novo. Então a gente fica com esse medo, né, de usar o banheiro. Eu tenho três crianças, não tem como eu ficar sem usar o banheiro, né, para fazer as necessidades, né, físicas. Então está muito complicado e eu estou com medo de chover e se chover forte, entupir tudo ali e acabar alagando a casa e eu acabar perdendo móveis, né? Então a gente precisa que essa situação seja resolvida, porque não é só eu aqui. Nós temos vizinhos aqui que estão com um problema maior, com risco da casa ceder, por conta dessa, de ficar mexendo aqui na rua. Então a gente precisa que seja resolvido, porque para nós é muito difícil ficar assim, né? Eu trabalho como manicure, eu atendo em casa, então tenho as minhas clientes também, eu não posso oferecer um banheiro para a cliente usar, né, por conta disso. O problema ocorre na rua Vanderlei Sanches e tem afetado várias residências. A moradora conta que a rua tinha asfalto, mas devido às obras, o pavimento foi removido. Sim, tinha asfalto, ela era asfaltada. Se você procurar no mapa, você vê que ela era asfaltada antes de começar a obra. E aí eles retiraram para poder fazer a rede de esgoto? É, para poder fazer a rede de esgoto, para fazer esse piscinão ali e eles só falam que só vão asfaltar novamente quando parar de chover, mas chove todo dia, está chovendo todos os dias, né, intensamente, então a gente não sabe quando isso vai ser asfaltado. Mas antes deles asfaltarem, a gente também tem que mexer no esgoto, né, porque não adianta nada asfaltar e o esgoto não tiver certo. E o que o pessoal da Sanchesu fala? Quando eles vêm aqui, igual essas duas vezes que eles vieram aqui, eles nem me chamaram, nem soube que eles vieram aqui. Fiquei sabendo porque eu liguei lá para falar que não tinham vindo e a moça falou, não, eles foram, mas falaram que não tem nada entupido. Quando eu informei eles, eu informei que estava entupido dentro da minha casa, estava entupindo o ralo e o cheiro forte estava vindo, né, de esgoto. E aí lá eles colocaram que era a caixa de gordura do lado de fora, que era o esgoto de fora e eles viram que não tinha, não estava vazando nada, não estava tendo nenhum vazamento, então foram embora. Isso que eles me informaram. A Sanchesu informou que devidas obras de drenagem da prefeitura podem ter danificado ou entupido o ramal do cliente e que a empresa iria verificar a reclamação. Pois é, e sobre esse assunto ainda, ontem eu entrei em contato com o Adilson Bahia, que é o gerente regional da Sanchesu em Três Lagoas, e ele disse que quebraram o ramal aí da cliente e que estaria abrindo uma ordem de serviços já para fazer o reparo deste ramal e pediu prioridade, inclusive já está sendo padronizado. Então eu quero agradecer a equipe da Sanchesu, em especial ao Adilson Bahia, que está sempre atendendo aí as nossas pedidas, solicitações dos nossos ouvintes, telespectadores, sempre que a gente é acionado para ir em algum lugar, a gente entra em contato com a Sanchesu. O Adilson Bahia é muito solícito, sempre vai lá, já providencia o reparo. Então eu quero agradecer ao pessoal da Sanchesu, que já vai estar resolvendo esse problema ali no bairro Nova Americana. 7h57, vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Gerson Vassoufi. Oi, Gerson, bom dia para você. Eu já começo perguntando como que amanheceu a sexta-feira de carnaval, porque aqui em Três Lagoas está um pé d'água agora, menino. Começou já chover e chovendo forte aqui em Três Lagoas. E aí, em Campo Grande, como que está a sexta de carnaval? Bom dia para você. Bom dia para você também, Ana, para toda a nossa audiência por aí. Por aqui o pé d'água não chegou ainda, mas está chegando, viu? Amanhã começou com um pouquinho de chuva, por enquanto leve, o pessoal aí está ansioso para saber. E aí, eu vou para a rua, vai chover muito, então o pessoal está sempre de olho para saber como que vai ser esse carnaval, né? Exatamente, aqui em Três Lagoas, pelo jeito, vai ser embaixo de chuva, viu, Gerson? Mas vamos lá para outras informações. Você tem informações importantes também aí, Gerson, a respeito de acidente? Conta para a gente aí sobre esse caso. Pois é, Ana, foi um quase acidente, viu? Foi Deus ali porque a situação foi difícil. O que aconteceu foi o seguinte... A Polícia Rodoviária Federal prendeu um doutor por alcoolemia no início da noite desta última quinta-feira em Nova Alvorada do Sul. O condutor do veículo foi abordado no quilômetro 400 da BR-163, seguindo de Campo Grande em direção à Nova Alvorada do Sul, apresentando a incapacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. O envolvido, de 37 anos, se recusou a realizar o teste de alcoolemia. O condutor, ele realizou várias manobras arriscadas e o registro de um vídeo foi feito pelo carro de trás e entregue à PRF. Os condutores também ligaram no telefone 191 para informar a imprudência. O condutor foi preso em flagrante e votado aí em cerca de R$ 2.900. Há pouco eu entrevistei o inspetor da PRF, o Tercio Baggio, e ele me disse que, nesses casos, você tem que manter distância dos carros quando você perceber manobras muito arriscadas, assim como esse condutor estava realizando. Então, tentar gravar desse jeito que o condutor de trás fez, ter de gravar com seu celular algum vídeo que comprove que ele realmente está dirigindo de maneira arriscada. Então, ligue no número 191, informe ali o quilômetro na BR onde você está e o objetivo, então, é tirar esse condutor o mais rápido da rodovia. O Tercio Baggio, ele me contou também que, nesse período, isso pode acontecer com mais frequência, nesse período de carnaval, aí, infelizmente, temos mais motoristas alcoolizados nas rodovias, o cuidado tem que ser redobrado. E, também, um dos objetivos da Operação Carnaval, em relação às chuvas, tá? As chuvas vão ser muito constantes nas rodovias nesse período. Então, sempre verificar a situação dos pneus, para-brisa, tudo certinho para poder fazer a sua viagem pelas rodovias de Mato Grosso do Sul com a maior segurança possível. Exatamente, Gerson. Informações aí importantes, né? Recado importante para quem vai viajar agora, principalmente nesse período de carnaval, de como proceder quando ver esses casos. E olha que situação, hein? Graças a Deus não aconteceu o acidente, mas é um absurdo o que a gente vê nas rodovias. Como que a pessoa, né? Embriagada, pega um carro e sai dirigindo aí nas rodovias. Lamentável. Obrigada, viu, Gerson, para você. Uma ótima sexta-feira para toda a equipe aí da CBN Campo Grande. Bom carnaval para vocês, tá bom? Oito horas em ponto agora. Oito em ponto, gente. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Quero mandar um abraço aqui para a Renata Faleiros. Obrigada, viu, Renata, pela audiência. Ela diz, Bom dia, Ana Cristina. Parabéns pelo belíssimo trabalho que realiza para trazer informações com precisão e veracidade à população. Você é uma profissional que realiza seu trabalho com diferencial. Ontem foi comemorado o Dia do Repórter, mas o trabalho que você e todos os profissionais da área executa está presente em nossas vidas todos os dias. Parabéns. Obrigada, viu, Renata? E a todos vocês, viu, que estão nos parabenizando. Ontem foi o Dia do Repórter. Muito obrigada mesmo pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Já não dá tempo de mais nada. Só de agradecer pela audiência, pelo carinho, pelo respeito que vocês têm com o nosso trabalho. Desejar para vocês uma ótima sexta-feira, bom carnaval para quem vai pular, bom descanso para quem vai descansar, boa viagem para quem vai viajar. E se cuide, viu, gente? A gente volta na segunda-feira, às 6h30, e mais uma edição do RCN Notícias. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico, Mancini 3565. RCN Notícias.